Salve, nófragos da web! Sejam bem-vindos ao canal Danificando. Eu sou o Daniel Gonzaga e a gente vai falar de novo do caso do Júlio Cossiello no Twitter, demorou? Bem, ontem, dia 4, eu lancei aqui um vídeo falando sobre toda a polêmica dos tweets racistas, machistas e homofóbicos que o Júlio Cossiello fez lá no Twitter, né? Então eu fiz aqui um apanhado, comentei algumas situações, porém ontem à noite, logo após o meu vídeo, ele também lançou um outro vídeo. Eu acreditei que ele não fosse lançar um vídeo tão recente, já que ele estava desaparecido das redes sociais. Então eu me antecipei e postei o meu, mas logo em seguida, 10 minutos depois, ele lançou um vídeo. E eu tô aqui pra comentar esse vídeo e comentar toda a repercussão que foi tida no dia de hoje, dia 5, demorou? Lembrando que esse vídeo aqui vai ser oferecido a todo mundo que ontem veio aqui no vídeo falar que eu não poderia falar do Cossiello. Então em homenagem a vocês, eu vou falar do Cossiello de novo, demorou? No vídeo de ontem acabou faltando uma informação e eu faço questão de deixar ela registrada aqui pra quem não entendeu. O meu vídeo de ontem, ele em nenhum momento, ele incentivou ao ódio, tá ligado? Em nenhum momento ele incentivou a caça às bruxas, né? Que a galera continue fazendo essa perseguição. Em nenhum momento eu solicitei que as pessoas fossem lá incomodar o cara. Em nenhum momento eu solicitei que as pessoas fossem lá ficar azucrinando a vida do cara, mano. O cara, ele já... eu já sabia que ele ia se desculpar em algum momento, porque aquilo ali tava muito errado, tá ligado? Eu já sabia que de algum modo ele ia tentar reparar aquele erro. Eu já falei, pô gente, larga o cara, tá ligado? Parem com essas caças às bruxas aí de ficar enchendo o saco. Então o meu vídeo, ele foi mais no intuito de conscientizar, tá ligado? Mais de informar, de trazer aquele conhecimento, de trazer a vivência pra que as pessoas possam também entender o nosso lado, tá ligado? De quem é negro, de quem também é youtuber, tá ligado? E que tem dificuldade aqui na plataforma, demorou? Falando propriamente sobre o vídeo que ele postou ontem, chamado Ignorância, eu achei um conteúdo verdadeiro, tá ligado? Achei bem sincero. Ele começou falando sobre toda essa questão dele desconhecer algumas coisas, dele não ter pensado nas consequências. Eu achei que foi uma atitude nobre, independente, as pessoas vão julgar que foi marqueteiro, uma atitude pra ele não perder patrocínio, ou ele ficar bem com muitas pessoas, não perder as inscrições do canal. Mas eu acho de verdade, tá ligado? Que foi uma atitude sincera de qualquer ser humano que erra, tá ligado? Muitas vezes a gente acaba tomando duas, três pauladas. Eu acho que a ficha dele acabou caindo e ali, ele realmente se expressou de coração e eu não tenho muito o que cobrar, tá ligado? Desde o meu canal anterior, lá em 2015, eu já vinha falando, já vinha avisando sobre essa questão de youtubers teens, tá ligado? Sobre a questão deles terem uma alta responsabilidade, deles estarem em contato com as novas gerações e não acrescentando, tá ligado? Eles não tendo uma visão, eles não estarem passando algo construtivo, eles não estarem dando a opinião dele, tá ligado? Você vê que são grandes pessoas com públicos enormes, mas os caras se ausentam de falar sobre política, se ausentam de falar sobre educação, se ausentam sobre falar sobre a saúde, tá ligado? Então você vê que eles são aqueles pão e circo, tá ligado? Então eu já vinha alertando sobre esse risco e que isso poderia acontecer, já que eles não eram preparados. Eram um monte de adolescentes com milhões e milhões de seguidores, com fama, dinheiro, carro. Na ocasião eu tinha até comparado eles a jogadores de futebol, tá ligado? Que começam muito cedo, alguns acabam perdendo a cabeça e isso é extremamente normal, tá ligado? Faz parte do ser humano, às vezes, quando você é muito novo, receber muito poder e acabar se alienando, se abstraindo da realidade. E eu acredito que esse caso do Cossiello é mais um desses, tá ligado? Que justamente esses tweets são da época que ele começou a fazer sucesso, que ele acabou começando a aparecer, a bombar. Então você vê que ali o sucesso pode ter mexido com a cabeça, a pessoa pode nem ser ruim, tá ligado? Mas esse lance de todo mundo falar, nossa, você é bom, você é top, você é o cara, isso acaba mexendo com a cabeça e a pessoa se sente no direito de falar o que quiser, que na rede social vai ser meio que intocável, tudo que ele falar vai ser ouro e por aí vai, né? E eu já havia dito antes que ele em algum momento iria se pronunciar, que ele iria pedir desculpas, só que eu acho que ainda é muito pouco, tá ligado? Ah, mas você quer que ele faça o quê? Mano, eu quero que ele seja mais engajado, tá ligado? Que ele seja mais politicamente ativo, mano. Porque infelizmente, hoje em dia, o que a gente vê são formadores de opinião que realmente não dão a sua opinião. Você não sabe que o cara pensa sobre aborto, você não sabe que ele pensa sobre droga, sobre política, você não sabe, tá ligado? O cara, ele é uma, digamos, um boneco, ele é um modelo, mas ele não tem uma opinião pra ser dita, tá ligado? Então o que uma pessoa dessa pode fazer? poderia simplesmente se engajar num projeto social, mano, tá ligado? Tem tantas pessoas aí precisando de ajuda, tantas pessoas, crianças aí, que precisam de educação, que precisam de roupa. A gente tá chegando aí no inverno, tem campanha do agasalho, todo mundo pode ajudar, eu posso ajudar, você pode ajudar, se você tiver condição, eu também tenho que ver o que eu posso, mas acho que de certa forma todos nós podemos ajudar alguém de alguma forma, tá ligado? No caso desses youtubers, a gente sabe que os caras acabam faturando e eles ganham o nosso dinheiro, tá ligado? A gente gasta a nossa internet, a gente gasta a nossa energia, a gente gasta o nosso tempo pra dar uma visualização pro cara e o cara recebe em cima dessa visualização. Nada mais justo do que ele retornar um pouquinho desse dinheiro pra comunidade, tá ligado? Se os caras vieram de baixo, por que que eles não têm um projeto social? Por que que eles não criam algum sistema de caridade, algum retorno pro povo, tá ligado? Ou eles só pensam neles, ou eles só pensam em andar de carro, em ter casa bacana, tá ligado? Não pensam no próximo. Essa é a visão que eu tenho de muitos deles, tá ligado? Aí muitos vão vir aqui e dizer ah, mas o cara já ajuda nisso, já ajuda naquilo. Então que tornem público, tá ligado? Que eles tornem essas iniciativas públicas. Se algum youtuber desses aí, tá ligado? Como é o caso do Cossiello, acho que o Castanhari tem até um que ele fez uma vez com o Rafinha Bastos, mas tirando esse, eu acho que acredito que eu não conheço mais nenhum outro youtuber engajado politicamente em alguma campanha, em alguma caridade, tá ligado? Então se esses caras puderem, tá ligado, divulgar cada vez mais campanhas de caridade, como é a do Agasalho, agora que tá chegando o inverno, como são outras, tá ligado? Por que não fazer, tá ligado? Esses caras perdem tanto tempo falando sobre eles, falando sobre carro, falando sobre ego, por que que não fazem um projeto social, no Natal, pelo menos, uma campanha de arrecadação de brinquedos, de doação de brinquedos? Não precisa ter vergonha de postar, tá ligado? Tem que postar mesmo barato, pra mostrar pras pessoas que você tá fazendo, pra mostrar pra todo mundo que você também tá retornando, tá ligado? Que você também tá engajado em devolver a sociedade, em devolver as pessoas um pouco do bem que elas te fazem também, né? Eu acredito que cada vez mais a gente tenha que se doar ao outro, tá ligado? Que a gente tenha que passar um pouco de carinho, que a gente tenha que passar um pouco de afetividade, não ódio, tá ligado? Como muitas pessoas estão fazendo, porque agora acabou virando uma guerra já. No início, é algo positivo. Eu acho que a gente sempre inicia em alguma coisa bacana, que é na reflexão, que é fazer o Cossiello pensar no que ele fez, tá ligado? Em colocar os fãs dele pra refletir no tipo de ídolos, nos ídolos, né? Que eles acompanham, e por aí vai. Mas só que em algum momento acaba descambando, porque agora teve o caso lá do Bruno Galhaço, né? Que falou mal do Cossiello, aí o pessoal foi atrás dos tweets dele, né? Pra acusar ele, pra apontar o cara. Aí o Cauê foi defender o Cossiello aí. Várias pessoas foram no Cauê procurar e acusar o cara, tá ligado? E virou esse jogo. Agora todos os youtubers estão com medo, mano. Mas infelizmente, as pessoas que estão apontando o dedo, mano, são as mesmas que também tem erro, tá ligado? São as mesmas que estão aí em evidência, que poderiam estar em evidência, tá ligado? Mas elas não estão, não são pessoas públicas, mas poderiam estar no mesmo lugar. A gente tem que parar de ser idiota, tá ligado? Porque senão a gente vai ficar fomentando guerra e a briga que nunca acaba e por aí vai, gente. Então tem que botar um ponto final aqui, a gente tem que colocar um basta e a gente tem que incentivar, tá ligado? As pessoas a refletirem, a passar um conhecimento, a trocar uma ideia de boa e não ficar só agredindo, só apontando, falando racista, racista. Não, mano. A gente não pode ficar só apontando o dedo e falando onde o cara errou, tá ligado? Muitas vezes a gente tá errado, mas cada um só olha pro do outro, né? Vai ver você mesmo que tá atacando os caras também tá errado, só que você não é uma pessoa pública, você provavelmente não tá sendo exposto no grau que esses caras estão, mas provavelmente você que tá apontando, você que tá criticando aí, Bastião, da honestidade, da integridade, talvez você esteja errado, mas enfim. Isso eu falo por quê, tá ligado? Porque muitas vezes as pessoas acabam sendo manipuladas, sempre tem um interesse secundário, emissora de televisão que fica minando os caras que já não gostam da mídia que é o YouTube, então os caras ficam botando pra baixo, tem muito interesse por trás, tá ligado? Muitas empresas concorrentes, tá ligado? Querendo derrubar o outro, então fala mal do cara já justamente pra ter essa mancha, tá ligado? Tipo, banco, banco concorrente, por aí vai, enfim, com certeza tem sempre um jogo de interesse onde a gente menos espera, tá ligado? Então é bom a gente ficar de olho, porque muitas vezes a pessoa tá criticando, mas não porque ela acha aquilo errado, mas ela tá criticando porque ali ela talvez ganha alguma fama, ou talvez porque ela ganha algum tipo de relevância. Eu deixo aqui, mano, dizendo aqui que eu não quero que o moleque acabe com a carreira dele, eu quero que ele continue, ele continue sendo a pessoa alegre, que ele continue fazendo o sucesso dele, fazendo as campanhas dele, mas com mais honestidade, integridade, sendo uma pessoa de bem, tá ligado? Sem querer subir ou derrubar ninguém que ajudou ele a chegar lá, demorou, enfim. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. O meu vídeo falando sobre os tweets, comentando os tweets, eu vou deixar fixado nos comentários. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e se já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades e também compartilha esse vídeo aqui com mais pessoas para fomentar a paz, para fomentar o diálogo, para fomentar a troca de ideias, tá ligado? Fomentar aí os pensamentos positivos, demorou? Tamo junto, até uma próxima, é nóis e salve!